Muito bom dia, permitam-me que cumprimente respeitosamente desta forma simples todos os que estamos aqui presentes. É com muita honra que estou aqui hoje a representar a Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Fernando Pessoa. Agradeço o convite e louvo a iniciativa de realmente podermos dar o testemunho enquanto instituições de ensino daquilo que fazemos diariamente no terreno em prol realmente da promoção da saúde oral. Não sei se está a passar, está. Portanto, a Faculdade de Ciências da Saúde localiza-se no Porto, começou por ser uma casa amarela e que foi crescendo consoante as várias valências em termos de saúde, dos cursos mais virados para a área da saúde foram iniciadas na Faculdade e, portanto, com isso tivemos que também ir aumentando as nossas instalações, porque o número de alunos também aumentou. Mas a missiva, em termos da nossa Faculdade, tem a ver, obviamente, com o propósito de ensinar a fazer, procurando saber tratar, mas com uma grande aposta na promoção e na prevenção da saúde, porque sabemos que é sempre melhor investir em saúde para não se gastar tanto no tratamento da doença. Mas, obviamente, que enquanto docente é impensável não termos também um propósito cívico, não é? A formação dos nossos alunos não pode ser só técnica. Nós, enquanto docentes, e eu revejo-me muito nisso, também formamos pessoas e temos que as ensinar também a saber ser, a saber estar numa valência holística que é realmente importante para que nós possamos depois também ser felizes a cumprir o nosso papel enquanto trabalhadores nesta área da saúde. E, obviamente, como qualquer instituição de ensino, e nomeadamente ligada à área da saúde, temos um propósito social. As clínicas pedagógicas de medicina dentária, daquilo que eu venho aqui falar um bocadinho mais, mas também temos clínica de fisioterapia, clínica de terapia da fala. Obviamente que temos que ter esse sentido de responsabilidade social e, portanto, foram criados vários protocolos. A ideia é conseguirmos chegar ao que venham, neste caso, até nós, população carenciada, seja crianças, seja uma população mais idosa, sejam grupos de risco e que, de outra forma, não teriam possibilidade de ter este tipo de cuidados de saúde oral primário. E que são dos casos, permitam-me que partilhe aqui um bocadinho convosco, mais gratificantes. Eu acho que nós, enquanto profissionais de saúde, quando conseguimos trabalhar a autoestima das pessoas, quando conseguimos restituir a qualidade de vida, são das sensações mais agradáveis que um profissional de saúde pode ter como realização profissional. E sem dúvida que, realmente, este tipo de pacientes que nós temos lá na clínica, de variada idade, acabam por nos dar, muitas vezes, essa sensação e que nos completa muito enquanto seres humanos. Mas, claro, que temos outro tipo de pacientes e isso foi uma realidade. Eu, quando me formei há 20 anos, a maioria dos doentes que eu tratei na faculdade eram populações carenciadas. E, hoje em dia, eu penso que os meus colegas das outras instituições, aconteceu o mesmo que aconteceu na nossa. Ou seja, nós, hoje em dia, temos outras, todas as classes sociais frequentam, todas as classes sociais frequentam as clínicas pedagógicas. E, nesse sentido, acaba por ser também uma mais-valia para os nossos alunos, porque, depois, a entrada no mercado de trabalho, portanto, o salto, que é sempre um salto, seja em que profissão for, acaba por esse contacto com várias realidades sociais também nos obrigar a crescer e criar-nos outros desafios. Portanto, as clínicas funcionam já desde 2002, num horário alargado, portanto, sempre na base, portanto, cumprindo a situação do consentimento informado, do supervisionamento de um docente, em que procuramos, obviamente, para além de que os alunos, quando entram nesta fase da clínica, apliquem toda a sua formação precedente e que é, obviamente, necessária para se formarem como médicos dentistas, mas sempre também com essa forte preocupação de humanizar. de humanizar. Eu acho que, quando nós estamos em saúde, é impensável não haver aqui uma relação de confiança de médico para com o paciente. E isso tem sido, realmente, uma aposta e acho que é importante os alunos terem consciência que, realmente, e eu digo isso muitas vezes, quase semanalmente, aos alunos, nós não tratamos dentes, tratamos pessoas. E, a partir do momento em que nos esquecemos disso, a forma como estamos a lidar com a situação tem, de certeza, muito por onde melhorar. Portanto, obviamente que procuramos que saibam saber tratar, mas sempre também apostando que têm que ter consciência que é preciso promover, que é preciso prevenir para se conseguir chegar a bom porto. Realizamos já há alguns anos, porque fomentamos também a formação contínua e, curiosamente, coincide hoje a realização das 18ª jornadas e essa é a razão pela qual estou cá, eu e não, a diretora da Faculdade de Ciências da Saúde, a professora doutora Sandra Gavinha. E, curiosamente, também já há uns anos que temos o cuidado de inserir este evento na divulgação, a sua divulgação na página da EFDDI, que é uma coisa extraordinariamente simples de se fazer, mas que é uma forma também de conseguirmos, e com isto, promover a saúde oral e a discussão, porque a ideia está aberta, abrimos as portas a palestrantes que vêm, preferencialmente de outras instituições, ou não, mas que venham partilar a sua experiência clínica, a sua experiência em termos de investigação, e são sempre dias de formação muito interessantes, quer para os descentes, quer para as pessoas que estamos ligadas à sua organização. Em termos de investigação, como qualquer faculdade, temos vários tipos de linhas, em termos de projetos, destacar, e isso foi também uma realidade mais recente, o facto de termos alunos estrangeiros acabou-nos por criar novos desafios e acabou por alargar um bocadinho a nossa ação. E destacar só, por exemplo, esta investigação que foi feita pelo nosso colega José Frias Bolhosa, com uma aluna francesa no Camboja, e que foi premiado no último congresso da Ordem dos Médicos Dentistas, e que foi realmente um estudo muito interessante e que realmente nos leva um bocadinho também muito para além de Portugal. Falar-vos de outra valência, que é o nosso Hospital Escola, que está situado em Gondomars, um local onde não havia acesso, portanto, em termos de hospital e de humanidade, de qualidades continuadas, e que me faz relembrar um bocadinho o meu percurso, quando eu formei-me na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, e os três primeiros anos eu passei com os alunos de Medicina, e só depois é que, digamos, na segunda parte do curso, que na altura eram seis anos, a partir do quarto ano é que estávamos mais ligados à Faculdade de Medicina Dentária, e portanto o facto de termos o hospital permite aos nossos alunos vivenciarem logo a parte mais das ciências básicas, mas também, numa fase depois mais posterior, conseguirem fazer a integração da Medicina Dentária numa equipa multidisciplinar, e nomeadamente no tratamento de doentes que estão hospitalizados, e que os tratamentos em termos de Medicina Dentária têm que ser adequados a cada caso, e portanto os nossos alunos também têm a possibilidade de acompanhar esse tipo de consultas. Temos também, porque o hospital desde Raiz foi pensado para a área não só do tratamento, obviamente, e da formação, mas também da investigação, temos este Centro de Anatomia e Cirurgia Experimental, que tem tido iniciativas muito interessantes, permite até a transmissão em direto de algumas cirurgias e técnicas. Temos o cuidado de fazer formação contínua, portanto cursos de curta duração, e obviamente também como se o hospital não funciona, se não tiver pessoas, e portanto também tem este projeto de literacia em saúde mais para a comunidade local, e acaba também por ser o palco de formação pós-graduada, esta já existente, e outras que em breve estamos a trabalhar para que possam abrir também um bocadinho naquela linha das especialidades que a Ordem dos Médicos Dentistas tem realmente lutado nos últimos anos. Depois para, em termos de saúde oral comunitária, temos este projeto que já fez 15 anos o ano passado, e que acaba por ser um projeto muito querido para nós, que já estamos há alguns anos lá a trabalhar na instituição, mas também para a envolvência de todos os alunos dos vários cursos, e estamos a falar destas carrinhas que estão equipadas com meios de diagnóstico, em que fazemos rastreios de saúde geral e também, obviamente, da medicina dentária, que já andou ali um bocadinho, um pouco por todo o país, e há semelhança do que há pouco dizia a professora Isabel Piares Batista, portanto, as populações de interior são realidades completamente diferentes, permitem-nos fazer levantamentos de dados, e que depois podemos usar em vários tipos de investigação, mas que acaba também por ter essa missão de podermos aconselhar as pessoas e orientá-las em termos de tratamento. Inicialmente, sempre mais para os idosos e para crianças, mas, e como o desporto está na moda, também já tivemos na volta a Portugal, etc., e portanto, sempre que somos convidados, vamos participar. A mensagem com as crianças funciona muito, muito bem, até porque eles depois são os primeiros a chegar a casa e a contar que têm que fazer isto, ou que foram aconselhados a fazer determinada ação em prol da sua saúde oral, disto uma das primeiras imagens que nós fazemos quando iniciou este projeto. E a Faculdade foi também convidada a participar neste projeto da Direção-Geral de Saúde, que tem a ver com a literacia em saúde oral, e colaborámos com a edição destes dois manuais, que estão disponíveis e continuarámos, obviamente, disponíveis para colaborar, e nomeadamente a situação do último projeto, que tem sido a menina dos olhos nos últimos tempos do cancro oral, em que tentamos explicar de uma forma às crianças, porque está mais dirigida ao público infantil, a forma realmente de prevenção do cancro, no sentido de estarmos alerta a alterações e fazermos o diagnóstico o mais precocemente possível. Termino dizendo que realmente a ideia era dar um bocadinho o testemunho de ações que todos nós, um pouco, em cada faculdade, vamos fazendo. Acho que fica nítido que temos todos consciência de que temos ainda um longo caminho a percorrer, sempre com um apurado sentido de responsabilidade social. Agradeço muito o convite que nos foi feito e termino, partilho convosco, uma citação da Fernando Pessoa, com a qual eu não podia estar mais de acordo. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada. 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 Obrigada.